Mano, é uma curiosidade, não? Vocês estão bem? Tudo bem? Tudo bem. Eu queria, tipo, perguntar assim, tipo, quantos gigas, tipo, você é assim? Como assim? É pra eu saber, porque acho que ocupou todo o espaço da minha mente. Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Parabéns. Ela tá me cumprimentando, sendo que ela que tá de parabéns. Só basta você me ligar Tudo bem? Tudo bem? Posso fazer uma pergunta? Tá faltando o que pra gente ficar? Uma atitude minha ou um sorriso seu? Meu namorado deixar. Tudo bom? Deixa eu te perguntar Você imagina, assim, mais ou menos quantas tintas Eu tenho que usar pra pintar um clima entre a gente? Eu prometo te fazer feliz Reveste em mim Oi, moço, tudo bem? Oi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sabe onde tem a igreja mais próxima por aqui? Não sei não, moço. É que é pra marcar a data do nosso casamento. Tô fazendo um trabalho pra escola, você pode me ajudar me respondendo a pergunta? Gosto. Você gosta de história? Gosto, por quê? Quando nós vamos construir a nossa? Só depende de você. Descensa um pouquinho, eu posso perguntar um negócio pra ela aqui? Fica comigo que eu faço você esquecer o Marcelo. Aí, já esqueceu, viu? Vem me amar, vem me amar, vem me amar Vem me amar Licença, você tem hora aí que você abogou aqui? Eu não sei, não é, não é. 7h30 foi a hora que eu me apaixonei por você, mas eu queria saber. Eeeeeee! Meninhas, aqui, vem cá. Eu? Aham. Cara, eu te reconheci. Ah, como é? Você tem a cara do ângulo da minha vida? Eu te toque, não é? Aham. Maldenta, 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 malvada. Bravona, 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 bravona Chama de cabo e põe a fibra em mim Ai, cara Moça, moça, você tá com problema na perna? É uma mancada se não querer ficar comigo É uma mancada se não querer ficar comigo Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer Moça, deixa eu te falar Eu fiquei olhando assim e acho que eu nem preciso assinar a Disney+, A Disney+, não preciso assinar Sabe por quê? Porque a princesa que eu quero já tá aqui Investe em mim Aposta tudo em mim Claro, peça na minha Investe em mim Aposta tudo em mim Oi, beijamim Tudo bom? Beijamim? Ah, beijamim Rola ou não rola? Não sei, deixa eu ver E se você é beijado? Vou beijar a minha boca Vira amor na festa Mas não sei se é coincidência a minha Mas tu parece minha segunda namorada E olha que eu nem tenho Ai, ameim Aqui ó, pra você A chave do meu coração Salve o celular do amigo meu Só que acabou a bateria Eu perdi o meu Tem como você ligar pro meu celular, por favor? Só pra ver se ele tá chamando ainda Tô desesperado Não sei se ele acabou a bateria Se tá de boa Não sei se alguém pegou Se não pegou Aqui não tem bateria não Não, não Agora tá um 7-7 Viga, por favor Vista chamando Ai, por favor Ei 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 Aqui É, esse aqui teu WhatsApp? É esse teu nome? É Ah, tá bom Eu queria ter o número só Depois eu mando uma mensagem Aí nós trouxemos uma ideia Ai, não vou essa Fechou? Aí depois a gente conversa, pá Pode ser assim? Nossa, eu tenho 16 anos Ah, mas aí eu te chamo E você me passa o contato dela Aí nós troca ideia Beijo, amor Tchau Vai fazer a pose Olhando pro flash Que eu vou te gravar Você lá no vet Vai, vai, vai Fazer a pose Olhando pro flash Que eu vou te gravar Oxi Eu acho que eu conheço a mãe Ela tá da minha sogra, né? Eu vou te chamar E aí E aí We'll te chamar Vamos lá E aí 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 Obrigado.